Êxodo, capítulo 6, título Deus chama Moisés, versão nova tradução na linguagem de hoje E então o Senhor Deus respondeu a Moisés Agora você verá o que eu vou fazer com o rei do Egito Eu vou obrigá-lo a deixar com que o meu povo vá embora Sim, eu o forçarei a expulsar os israelitas do seu país Deus disse a Moisés, eu sou o Senhor Eu apareci a Abraão, Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso Porém não deixei que me conhecessem pelo meu nome de Senhor Fiz uma aliança com eles e prometi dar-lhes a terra de Canaã Aonde tinham vivido como estrangeiros Agora eu ouvi os gemidos dos israelitas Que estão sendo escravizados pelos egípcios E lembrei da aliança que fiz com eles Portanto, diga aos israelitas o seguinte Eu sou o Senhor, vou livrá-los da escravidão do Egito Estenderei o braço poderoso para fazer cair sobre os egípcios Um castigo horrível e salvarei vocês Farei com que vocês sejam o meu povo e eu serei o seu Deus Vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor Seu Deus, o Deus que os vai livrar da escravidão no Egito Eu os levarei para a terra que jurei que daria a Abraão, Isaac e Jacó E eu darei essa terra para ser propriedade de vocês Eu sou o Senhor Moisés repetiu essas palavras aos israelitas Mas eles não quiseram ouvi-lo Pois estavam desanimados por causa da dureza da sua escravidão Então, o Senhor disse a Moisés Vá dizer ao faraó, o rei do Egito Que deixei que os israelitas saiam do país Porém, Moisés respondeu ao Senhor Se até os israelitas não querem me dar atenção O rei também não vai querer E eu não tenho facilidade para falar No entanto, o Senhor ordenou que Moisés e Arão Dissesse aos israelitas e ao faraó, rei do Egito Que eles dois tinham ordens para tirar do país o povo de Israel Subtítulo Os antepassados de Moisés e Arão Esta é a lista de grupos de famílias Dos antepassados de Moisés e Arão Rubem, o primeiro filho de Jacó Foi pai de quatro filhos Enoque, Palo, Esron e Carmin São esses os grupos de famílias de Rubem Simeão foi pai de seis filhos Gemuel, Jamim, Uade, Jacuim, Zoar E Saú, filho de uma mulher cananeia São esses os grupos de famílias de Simeão Levi foi pai de três filhos Gerson, Coate e Merari Levi viveu 137 anos Gerson foi pai de dois filhos Libine e Simei E eles tiveram muitos descendentes São esses os filhos de Coate Arão, Isar, Hebron e Uziel Coate viveu 133 anos Merari foi pai de dois filhos Mali e Musi São esses os grupos de família de Levi Com seus descendentes Arão casou com Juquibede Sua tia por parte de pai E ela lhe deu dois filhos Arão e Moisés Arão viveu 137 anos Isar foi pai de três filhos Orá e Nefeg E Zicri Uziel também foi pai de três filhos Misael, Eusafã e Citri Arão casou com Eliseba Filha de Aminadabe E irmã de Nasson Ela lhe deu quatro filhos Nadabe, Abiú, Eleazar e Itamar Corá foi pai de três filhos Assi, Eucana e Abiazaf São esses os grupos de família de Corá Eleazar, filho de Arão Casou com uma das filhas de Putiel E ela lhe deu um filho chamado Fineias São esses os chefes de famílias E os grupos de famílias da tribo de Levi Arão e Moisés Foram os que receberam do Senhor Deus Esta ordem Tirem do Egito as tribos de Israel Foram eles que falaram com o faraó Rei do Egito Afim de tirar de lá os israelitas Tirem do Egito Tirem do Egito Tirem do Egito Obrigado.